A Euronews obteve através de um contacto telefónico o testemunho de Ahmed Sadek, um sírio que vive no bairro de Maidan, em Damasco, e que assistiu ao atentado desta sexta-feira na capital. A explosão provocou muitas vítimas, algumas eram polícias, mas também havia um grande número de civis. Depois das orações de sexta-feira, vinha o local do ataque, que é perto de onde vivo. Vi restos de corpos espalhados pelo chão. Penso que o número de mortos é de várias dezenas. O problema é que os corpos não podem ser para já identificados devido à força da explosão. O que vivemos hoje é uma tragédia. Podíamos ver pessoas a fugir do local, enquanto outras procuravam os familiares entre as vítimas. Mulheres à procura dos maridos, outras à procura dos pais ou dos filhos. É, jogador. Então, essa é uma unidade jealousy. a gente ali.